E esse alerta é pauta frequente aqui no NTSUL. Como você mesmo falou, Daniel, só neste último feriadão, cerca de 10 mortes foram registradas aqui no Rio Grande do Sul diante dos afogamentos, enfim, dessa situação que acaba se tornando frequente aqui no estado do Rio Grande do Sul com a chegada do verão. Aqui em Cachoeira do Sul, a FEPAM liberou apenas a Praia Nova para a condição de banho dos veranistas aqui do município e também da região, porém o prefeito Sérgio Gignatti não liberou o local devido às aglomerações e evitar, claro, a contaminação pelo novo coronavírus. Por isso, vou conversar com o Sargento Silveira, que está respondendo pelo Corpo de Bombeiros aqui de Cachoeira do Sul na ausência do Tenente Jair. Sargento, fala sobre essa questão de afogamentos, acho que é uma preocupação sempre frequente, todos os anos, para o Corpo de Bombeiros. Esses números, esses índices grandes aqui no Rio Grande do Sul, porém Cachoeira ainda se mantém zerado, mas é uma orientação que o Corpo de Bombeiros sempre passa, né? Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação conversar com vocês. Então, o Corpo de Bombeiros, ele está à disposição durante 24 horas, né? E nesse período agora, de acordo com o documento da Prefeitura Municipal, pelo atual governo, até o dia 31 a Praia Nova está interditada. Então, estamos aguardando a nova gestão da nova Prefeitura, para que, no próximo dia 1º, se o senhor prefeito atual, que vai assumir, liberar a Praia Nova, para banho, a gente vai ter os guardas-vidas apostos à disposição da comunidade cachoeirinha lá na Praia Nova. Bom, uma dúvida então, Sargento. O prefeito eleito, José Otávio Germano, assume a partir do dia 1º e já anunciou que vai liberar a Praia Nova. E uma dúvida, já vai ter à disposição o Salva-Vidas na Praia Nova a partir da liberação do novo prefeito? Sem dúvida nenhuma. Nós já temos à disposição dois guardas-vidas aquartelados aqui, nesse quartel do Corpo de Bombeiros, aguardando o chamamento para, assim que for liberada a Praia Nova, para eles atuarem de forma correta, orientando a comunidade na Praia Nova. Sargento, uma questão, acho que é bastante importante. No momento, a Praia Nova, ela está bloqueada, se tem o acesso. Isso acaba levando as pessoas em outros pontos, buscando até mesmo o próprio Rio Jacuí, mas em outros locais impróprios para banho, também açudes, lagoas, enfim, riachos. É uma preocupação por parte do Corpo de Bombeiros essa questão das pessoas se espalharem pela região? Provavelmente, sim. A gente tem que ter alguns cuidados específicos, porque o pessoal gosta de se banhar em determinados locais que não têm guardas-vidas apostas. Então, dificulta o procedimento de atendimento do guarda-vidas em salvar vidas em determinados pontos que não estão próprios para banho. Nós temos que ter alguns cuidados específicos, principalmente com as famílias que levam crianças na praia. Na Praia Nova, nunca deixe seu filho sozinho, sempre fica observando o que ele está fazendo, porque o Rio Jacuí, quem conhece há bastante tempo, ele tem muitos buracos, por causa das dragas que retiram areia lá. Então, tem que ter esses cuidados. Pessoas que ingerem bebida alcoólica, acham que têm autoconfiança e que sabem nadar, mas, na hora do desespero, cometem os problemas que podem ocasionar um afogamento. Com relação às prainhas secundárias que existem aqui, São Lourenço, Seringa, as pessoas têm que ter cuidado. Se forem beber, não vai para a beira da água. Se forem levar seus filhos, procurem acompanhá-los, sabendo que ali não tem guarda-vidas que possam atender eles da melhor forma possível. E eu quero salientar mais uma coisinha. Recebi uma informação do comando, agora há pouco, que está se formando uma turma de guarda-vidas lá no litoral. Existe a possibilidade de alguns salva-vidas virem atuar na área do 6º Batalhão, que é Santa Cruz do Sul. Não sei se vai vir para a Cachoeira, para melhorar o procedimento de atendimento à comunidade na Praia Nova. Mas a gente está aguardando alguma informação mais concreta pela classificação dos guarda-vidas. Muita gente acaba confundindo o rio, água doce da água salgada, com o mar. Tem uma diferença? Eu acho que a questão, o rio principalmente, digamos assim, ele é mais traiçoeiro nessas questões de afogamento. É mais ou menos por aí? Provavelmente, sim. O rio, ele tem muitos buracos, né? Que a gente não sabe. Então, a gente tem que ter os cuidados específicos, né? Nunca deixe seus filhos sozinhos, nunca beba, ingerir bebida alcoólica e vá para a água. Se for fazer uma refeição, procure ir duas, três horas depois para a água, para não ter a congestão. Essa questão toda é um procedimento que o bombeiro vai estar lá para atuar e recomendar aos banhistas que estiverem na Praia Nova. Sergento, uma recomendação para as pessoas que, digamos assim, querem fugir do movimento da Praia Nova, enfim, que busquem, que acabam buscando outros lugares. Acho que a recomendação melhor é o uso do colete, todas as situações de segurança em dia nessas questões, né? Certamente, se as pessoas tiverem colete e procurem também com a questão do Covid-19, procurem ter aquela limitação de espaço durante a areia. Limitar 3, 4 metros, a diferença das suas famílias lá, para não ter o contágio, né? Porque a gente sabe que ainda vai demorar para dar uma equilibrada nesse contágio. Sergento, para a gente finalizar, ali na Praia Nova, como vai ser colocadas as questões de orientação, principalmente na hora das pessoas irem até o rio? Vai ter uma demarcação? Quantos salvavidas estarão à disposição ali daqueles veranistas nos locais? A partir do dia 1º, que for liberado pelo seu prefeito Zeltal Germano, elas vão ter dois guardas-vidas apostas de segunda a segunda. Vai ter um intervalo intercalado, na segunda-feira vai ter uma folga deles, mas a gente vai intercalar de um, um pega a folga e aí vem outro para o lugar dele. Eles vão estar apostas nesse período todo do veraneio, que iniciou dia 19 de dezembro e vai encerrar dia 28 de fevereiro. Tá certo. Então, conversamos com o Sargento Silveira, que está respondendo aqui pela corporação do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, falando sobre o trabalho da corporação, principalmente nessa estação no verão, principalmente ali na localidade da Praia Nova. Neste momento está bloqueada pelo prefeito Sérgio Gignatti, mas a partir do dia 1º de janeiro, o prefeito eleito José Otávio Germano vai liberar o acesso até este local, o único que recebeu todas as condições legais da FEPAM para receber os veranistas na temporada 2020-2021 do verão aqui em Cachoeira do Sul. Retornamos ao NTSOL.